E o nosso assunto de hoje é a importância de fazer e nunca esquecer de uma providência chamada protocolo de entrada. Conforme a sabedência geral dos amigos e das amigas pecuaristas, nesta época do ano tem muito gado sendo negociado, ou para o abate ou saindo das fazendas de cria, no caso de bezerro e de boi magro, e indo para o confinamento. A questão então é saber quais são os cuidados que o companheiro fazendeiro tem de ter com esses animais. Pois a Zoets, nossa parceira que é líder global em saúde animal, tem recomendações importantes a respeito do procedimento certo para esse momento. E para campear uma orientação segura sobre o que deve ser feito nesta hora, eu tenho o prazer de convidar para participar da função o Pablo Paiva, que é gerente de produtos na Zoets. Boa noite, Pablo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Arranchamento. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer participar com vocês aqui. Ô Pablo, eu gosto muito da agitação dessa época que a gente está agora, que em quase todo o Brasil é justamente a hora de desmamar a bezerrada e separar os lotes que vão ser negociados e também é o momento de entrada do gado magro nos confinamentos, né Pablo? Exato, Sidney. Eu também gosto muito dessa época. É uma época que mostra bastante o aquecimento da pecuária de gado de corte, né? Tem muito leilão de bezerro sendo desmamado, entrada de animais em confinamento. Então é uma época que a gente precisa estar atento com os manejos, principalmente desses animais que vêm de origens, que vêm de compra, né? De fora da fazenda, né? Agora, Pablo, quais são os riscos que um animal vindo de fora pode trazer aí para o rebanho da fazenda e quais são, então, os cuidados que o pecuarista tende a tomar nessa hora? Ocígene, essa época coincide com a época seca. Então, pensando primeiramente no desmame, né? O momento do desmame já é um trauma, de certa forma, para o bezerro, né? Então, assim, além daquela questão de ser apartado da mãe, ele está entrando numa época seca e se ele fica na fazenda, ok. Agora, quando ele é comercializado, ele ainda muda o ambiente, mistura com diversos outros lotes e isso causa um certo impacto na sua imunidade. Então, quem é a pessoa que está comprando esse tipo de animal? A primeira coisa que ela tem que fazer é um protocolo de entrada. E quando eu falo protocolo de entrada, tem dois cuidados importantes para a gente tomar nessa época. Primeiro, a vermifugação e o cuidado com as clostridioses, né? O famoso carbunculo. Então, esse é um ponto bastante importante para quando a gente pensa na desmama, né? Então, falando um pouco mais desse protocolo, né, Pablo? Quer dizer, então, que o pecuarista deve prestar muita atenção, especialmente nesses casos que você está falando de verminoses e de clostridioses, né? E de carência de vitamina também é isso, né, Pablo? Também. Quando a gente pensa em potencializar ou melhorar ainda o resultado desses animais que vão entrar na fazenda, a suplementação vitamínica é importante. Porque, se a gente for pensar agora, os pastos começam a ficar com um nível nutricional muito baixo, né? O animal já vem com uma imunidade baixa. Então, a suplementação vitamínica acaba sendo importante para que a gente consiga ajudar nessa imunidade dos animais. Agora, e a respeito de clostridioses, Pablo? Aí o negócio é até mais complicado, não é não? Clostridioses mata, né? Então, assim, e ela está presente no ambiente, no tubo digestivo dos animais, enfim. Ela está lá naquele... é oportunista, né? Então, baixou a imunidade do animal, pode ser que aconteça e isso vem, às vezes, através de surtos e morre uma quantidade grande de animais. Então, qual é a recomendação? Vacitação. Então, o animal chegou, tem que tomar a vacina, né? A gente tem uma vacina bastante importante no nosso portfólio, que se chama Fortress. E a recomendação é fazer essa vacina. O melhor esquema vacinal é fazer a vacina e 30 dias depois repetir a dose para que a gente tenha uma proteção duradoura e depois, uma vez por ano, nesses animais. Tá certo, então, né? E aí, olha, se algum companheiro que está aí na frente da televisão, escutando a nossa falação, recebeu algum animal na fazenda e ainda não fez a proteção contra as verminoses e as clostridioses, o jeito é não perder tempo e fazer logo o serviço, viu? Mas, ô Pablo, além dessas duas encrencas aí que você falou, a gente estava falando também de problemas de deficiência alimentar e nutricional, que podem aparecer aí, sempre acontece aí, acontece isso depois do desmame da bezerrada, né? O que é que a amiga fazendeira tem de fazer nesses casos? A nossa recomendação é entrar com um produto que se chama ADE, que é a vitamina A, D e E. Essas vitaminas vão ajudar a manter essa imunidade dos animais nesse momento que a qualidade da nutrição não é boa. Então, a nossa vitamina, como ela é uma vitamina oleosa, ela permite que, ela fica por mais tempo nos animais, né? Garantindo com que a gente tenha uma melhora aí nessa, né? De disponibilidade dessas vitaminas no organismo dos animais. Agora, Pablo, não sei se você sabe aí, mas o pessoal que assiste o nosso programa, né? Já deixa sempre a caneta e a caderneta do lado, que é pra fazer aí a anotação de tudo que está sendo recomendado, né? Mas pensando agora no companheiro fazendeiro que lida com confinamento, Pablo, além do que você já tinha falado antes sobre vermifugação com SIDECTIN e aí do uso do FORTRESS, né? Tem mais alguma coisa que o pecolista pode fazer pra garantir o desempenho dos animais no coxo especificamente? É, quando a gente fala em confinamento, Sidney, além da questão da verminose, né? Igual você bem lembrou, a gente recomenda o uso do SIDECTIN na entrada do confinamento, que é um vermífago, né? Ele é a base de moxidectina, que é uma das moléculas hoje mais eficientes no combate à verminose. E ele tem um período de carência baixo e isso é super importante pro confinamento. Agora, além da verminose e das clostridioses, o que impacta muito no confinamento são as doenças respiratórias. Então, e a gente tem muita pneumonia subclínica, que é aquele animal que não demonstra que ele tá doente. O bovino, de certa forma, como ele é uma presa na natureza, ele esconde que ele tá doente. Então, assim, tem muito animal subclínico. Qual que é a melhor recomendação pra esses casos? A vacinação. Nós temos duas vacinas no nosso portfólio, uma é a Bovishield Gold e a outra é a Enforce, que é uma vacina intranasal, que confere uma proteção muito boa, de muita eficácia pra esses animais. Só um dado, né, um animal doente no confinamento, ele deixa de ganhar, ele perde 26 quilos. Então, assim, é uma perda muito grande pros pecuaristas, né, ainda mais no momento que a gente tá vivendo de reposição cara, custos de alimentação cara, a gente não pode nem imaginar em perder animal, às vezes, por questão de vacina, né, ou questão de calendário sanitário. Então, a nossa recomendação é complementar esse protocolo de entrada com a vacina respiratória. Ô, Pablo, e esse ano, especificamente, né, a gente teve aí uma situação mais complicada ainda do que o normal, né, porque nessa fase aí de entrada dos animais no confinamento, a gente teve aí um período de bastante frio também, né, juntando isso com seca, poeira e tal, complicou mais a situação ainda do gado que tava chegando, né? Nem fale, Cid, né, eu tive a oportunidade de sentir o frio na pele viajando aí e, assim, o gado sente muito, essas inversões térmicas são preocupantes, né, a gente, e aí tem uma recomendação que nós fazemos constantemente, que é sempre manter uma farmácia na fazenda, porque a gente precisa ter isso pros casos que aparece, assim, inversão térmica, sempre aparece animal com pneumonia, qualquer, a gente precisa entrar com um tratamento de suporte nesses casos. Então, ter uma farmácia muito bem organizada na fazenda, ela é extremamente importante pra esses casos agora. E isso no Brasil inteiro, né, a gente viu frio fora de época e em regiões que não estavam previstas, né, então é importante que o amigo pecuarista aí tenha esse olho clínico aí pra identificar esses animais que precisam de ajuda. Então, né, a gente fala sempre que o zebu, especialmente, o gado, de uma forma geral, é um animal rústico, né, resistente, mas também tem um limite pra isso, né, Pablo, tem que tomar cuidado com isso também, né? Exato, né, então, assim, o zebu, de certa forma, é um animal rústico, agora, se a gente for pensar, tem regiões do Brasil que elas estão vindo com uma seca muito rigorosa, com diminuição de chuvas. Então, o animal já tá com uma deficiência, às vezes, nutricional. Aí vem uma inversão térmica dessa, não é a imunidade que aguente. Então, assim, a gente precisa ajudar esses animais, controlando a verminose, fazendo o calendário de vacinas com clostridiose e outras vacinas e ficar atento às doenças respiratórias, que são extremamente importantes nessa época do ano. Bom, tá certo, então, né? Seguindo, então, o nosso roteiro costumeiro, agora tá na hora de fazer a apresentação do quadro chamado Zoaetes Responde. E, conforme já é da sabedência geral, quem quiser participar pode mandar pra cá a sua dúvida, apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela. Quem fez isso na semana passada foi o nosso companheiro boiadeiro Hermando, lá de Formosa, no Goiás. E ele quer uma indicação de um bom lombrigueiro pro gado. Ô, Pablo, o que o Hernando pode usar lá no gado dele, hein? Poxa, pergunta boa, viu? A gente tem que pensar muito na estratégia da fazenda, né? Do que que ele tá pensando pra os animais que tão lá. Porque hoje existem, quando a gente pensa no lombrigueiro, é o vermífago. Então, assim, tem vermífagos de ações mais curtas e mais prolongadas, tá? Então, dependendo da estratégia que ele for fazer, ele precisa pensar nisso. Nossa melhor recomendação hoje chama-se Onix. É um endectocida à base de moxidectina 10%. É o único no mercado com esse nível de concentração, é o maior, é o mais concentrado do mercado. E ele tem um nível de eficácia muito grande. Ele vai proteger os animais por até 150 dias, quando a gente pensa em parasitos internos. Tem o sidectin, que é um outro produto à base de moxidectina 1%. Os dois que eu citei são à base de moxidectina, porque ela hoje é a molécula que é mais eficaz quando a gente pensa principalmente em parasitos resistentes à ivermectina. E a gente tem vermífagos de ação mais curta, de alta eficácia, como o Hipercol, como o Valbazen, que funcionam também, de certa forma, muito bem. Então, assim, se a ideia dele, às vezes, é comercializar animais num curto período de tempo, ele pode fazer um vermífago de curta duração. A ideia é segurar esses animais por um tempo mais prolongado, faz um Onix ou um sidectin. O ideal seria um Onix nessa época do ano, porque ele entra num protocolo que a gente chama de 511. Faz o Onix agora e um treo, a assi, que é a doramectina, lá em novembro. Então, essa é a recomendação. Agora, a gente fala lombrigueiro aí na linguagem normal do nosso dia a dia do campo, mas é importante o companheiro pecuarista entender que tem toda uma gama de inimigos do pecuarista, os indectoparasitos, que chama, é isso, né? Porque você tem que pensar nisso, nesse controle o ano inteiro, né? Exato. Na verdade, quando você pensa em parasito, a gente tem parasito interno e externo. E que são vários tipos de parasita, né? Se a gente for pensar, por exemplo, ectoparasita, a gente está falando de carrapato, berne, bicheira, mosca do chifre, né? A hora que a gente vai ver os parasitas internos, que, de certa forma, a gente chama de vermes, né? Os vermes são também, é uma grande quantidade. Quando você faz um exame, você identifica ali vários tipos de vermes. E o produto, ele tem uma duração que pode variar dependendo do tipo de vermes que a gente tem lá. No Brasil, a gente tem dois vermes que são mais prevalentes, que a gente chama de hemoncosicopéria. E os produtos que eu citei aqui têm uma alta eficácia contra esses parasitas. Então, assim, qual que é a melhor estratégia? Pensar num controle de verminose na época do período seco, né? O que a gente chama de 5-8-11 ou um 5-11, né? Tem produtos específicos para esse momento, que ele pode consultar lá no site das OETS, né? Para fazer esse calendário e ser mais eficaz no controle. A gente falou aqui nos programas anteriores sobre essa estratégia, né? Então, a gente podia aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda para dar uma relembrada nisso, né? No 5-8-11. Como é que é esse conceito mesmo, Fábio? A gente está numa época muito boa para falar disso, Cid, né? Porque o que acontece com a verminose, né? A verminose, ela varia muito com relação à temperatura e umidade. Então, assim, ela está mais presente no ambiente na época de chuva. E na época seca, tem muito mais parasito dentro dos animais. Quando a gente usa um endectocida, a gente quer que ele atue diretamente no parasito. Então, assim, fazendo um raciocínio lógico, a gente quer fazer isso dentro do período seco, que é onde o produto vai ser mais eficaz. Então, a gente foi pesquisar e a gente tem um protocolo novo que chama 5-8-11, que é fazer a vermifugação em maio, agosto e novembro. Em maio e novembro, a gente faz o treuace, que é uma doramectina concentrada, 3,5%. O objetivo de fazer em maio é porque ele tem alta eficácia e ele vai proteger os animais até agosto. E em agosto, a gente faz o sidectin, que ele tem uma alta eficácia, limpa os animais. Então, a gente vai fazer isso especificamente para a recria do Brasil Central. Resultado, aumento de arroba por hectare. E para quem faz precocinha, tem mais preenhezes lá na frente. Muito bom. Isso que conta preenhezes lá na frente, dinheiro no bolso, né? Exato. Bom, arrematando então essa edição do No Campo com as OETS, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Pablo Paiva, sempre com informações de muita qualidade e de grande utilidade para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Muito obrigado, viu, Pablo? Até uma próxima vez. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos aí que estão assistindo. E mande as suas perguntas, né? A gente gosta de responder aqui. A gente vai responder com o maior prazer. E já fica marcado aqui o nosso encontro de quinta-feira que vem com mais uma apresentação do No Campo com as OETS.